Olá meus amigos, beleza? Tudo bem? Estamos aqui com esse moço batalhador, ele trabalha com seu próprio CD de porta em porta e agora está com seu segundo CD, ele sai de porta em porta desde o amanhecer até o entardecer, o anoitecer e volta para casa com alegria e satisfação de poder evangelizar, de poder também passar suas canções em CD para as pessoas e isso é muito gratificante, então resolvemos aqui gravar esse vídeo para mostrar o trabalho desse moço, ele vai se apresentar para a gente Olá gente, aqui é o cantor Sandrício Virtuoso, estou aqui com o meu novo CD, segundo lançamento vou apresentar uma canção aqui, um pedacinho da minha canção, do meu segundo lançamento A paz, achei, em Jesus eu encontrei A paz, achei, quando Jesus eu encontrei A paz, achei, nova vida eu encontrei A paz, achei, em Jesus 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 eu encontrei 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 a minha paz 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 Legal, legal. Aqui, vamos falar um pouco mais aqui. Então você já vendeu aí 17 mil cópias do primeiro CD de Porta em Porta, né? Sim, pastor. O primeiro CD foi 17 mil cópias, baseado em 5 anos vendendo ele. 5 anos. E você não faz mais nada, só isso mesmo, todos os dias, né? Sim, Barão. Todos os dias. E até aqui tem te ajudado o senhor, né? Sim. Agora tá morando em Cachoeiro, né? Cachoeiro tem 6 meses. 6 meses. Saí de Muquê, fui pra alguma cidade que o senhor tem nos levado, retornamos pra Muquê agora. A sua igreja é onde? Lá em Muquê. Lá em Muquê, seu pastor? Distritozinho, pastor Jorge. Legal. E você tem quantos filhos? Dois. Dois filhos. Gostaria de, hoje como tá difícil vender CD, mas quem sabe aí algum outro tipo de material, conforme está ocorrendo aí no mercado, de ter também canções de outras pessoas, se eles permitissem, já que você vive disso, você trabalha com isso, você vende os seus CDs de porta em porta, que é um algo diferenciado. Poucas pessoas fazem isso, você chega, bate palma, bom dia, boa tarde, sou o cantor fulano e tô vendendo o meu CD. Legal, né? Mas gostaria de vender também canções, ou aliás, CD com letras, CD ou outro material com composições de outros cantores? Sem dúvida nenhuma, se eu tivesse essa oportunidade, algum cantor me passasse algumas canções, né? Aí nós conversaria. Sem nenhum receio, né? Não, de maneira alguma. Eu tenho as minhas, mas eu não faço o que. Você trabalha com o que é teu, né? Sim. Aí você respeita, é claro, né? Sim, com certeza. É o direito das pessoas, é claro, vender de outras pessoas, mas existem pessoas que fazem isso. O que você acha? Olha, irmão, eu mesmo não faço isso. Não faz? Não faço, não tenho essa coragem. Você é fiel, né? Você é fiel. Se respeita muito o direito de cada um, o dom de cada um que Deus tem dado, né? Se Deus te deu o dom, se Deus deu pra aquela pessoa o dom, com certeza se você pedir orar, Deus buscar, né? Agora, se você não for a sua área naquele dom, procurar o dom dos outros, né? Sem falar, sem comunicar, né? Jamais, né? Legal, legal. Muito bom. Então falamos aqui com o cantor... Sandrício. Sandrício Virtuoso. Sandrício, né? Virtuoso. Sandrício Virtuoso. Amém. Valeu, gente. Gostou aí? Dá um ok. Se inscreve no nosso canal. Até o próximo vídeo. Valeu. E tá aí um exemplo pra nós. Valeu. E tá aí um exemplo.